Música Oi gente, então esse vídeo é sobre o conteúdo programático que já faz um tempo nos vídeos de homeschooling que eu venho falando que eu ia fazer um vídeo só sobre o conteúdo programático do sexto ano, tá? Esse vídeo é do sexto ano, aí o próximo eu faço do sétimo ano. Antes de apresentar o meu conteúdo, na verdade não é meu conteúdo programático, porque esse aqui eu tenho como base, mas ainda muita coisa do que tá aqui eu não uso e faço daí, né, adapto esse às minhas necessidades, enfim, ao que eu acho que é bom. Mas antes de chegar nesse aqui, que é a minha base, eu tive, eu procurei outros ainda, então eu fiz o seguinte trabalho quando eu comecei a ter essa ideia do homeschooling. Eu peguei o conteúdo programático do Ministério de Educação, que é o conteúdo programático básico, né, dos colégios estaduais de sexto ano. Com esse conteúdo programático dos colégios estaduais, eu fui buscar dos colégios particulares, peguei aí uns três melhores, assim, da região, e daí eu fiz um comparativo. Tanto dos, né, eu peguei o do Ministério, que é o do Colégio Público, e comparei com os outros. Obviamente que tudo que tinha no do Colégio Público, obviamente tinha no dos particulares, porém os particulares tinham um pouco a mais. Obviamente, né, o Colégio Público muitas matérias não tem, né, filosofia eles não têm, não só filosofia, deixa eu ver aqui, artes também não tem, inglês também não tem. Então é basicamente isso, artes, filosofia e inglês, que são os que mais aí diferenciam. Em termos de matéria, no caso conteúdo mesmo de cada matéria, diversifica muito pouco, assim. Os particulares, eles, às vezes, acabam entrando um pouco mais naquela matéria, naquele assunto, em determinado assunto, do que o Ministério de Educação exige dos colégios estaduais. Mas basicamente, gente, não tem tanta diferença assim. Isso, na verdade, me deixou bem decepcionada, né, porque muitas vezes a gente paga um valor muito maior e quando você realmente vai ver o conteúdo programático e a diferença de um colégio público, que não paga nada, para um colégio particular, você olha e realmente se decepciona, porque realmente, em termos de conteúdo, diversifica muito pouco, assim. A quantidade é muito pequena, assim, nada que justifique, às vezes, um valor alto de mensalidade. Mas, enfim, então eu fiz todo esse trabalho, procurei de todos os colégios, mas, obviamente, que a minha primeira desqualificação ali, né, o meu primeiro, a minha primeira peneira foi tirar o do Ministério de Educação, que é o básico, do colégio estadual. Então, eu fiquei com mais três, quatro conteúdos programáticos de colégio particular. Aí, verificando, escolhi o menos ruim, não vou falar que eu escolhi o melhor, porque não teve o melhor. Escolhi o menos ruim, o que tinha mais quantidade, assim, de matérias e falava mais sobre determinados assuntos. E daí, peguei esse para ser a minha base, tá? Então, esse conteúdo programático que eu tenho aqui é do sexto ano. É, artes, na verdade, ele fala, nesse conteúdo programático, ele pega jogo teatral, fala um pouquinho sobre narrativa, voz, aquecimento vocal, com certeza tem alguma coisa de teatro, né, nesse sentido. Então, jogo teatral, história de teatro, né, aí aborda os textos dramáticos, como é que foi a história, de como surgiu o teatro e tudo. E práticas, práticas e ensaios para teatro. Pronto. Isso é o que esse colégio iria dar em artes nesse ano, no sexto ano, tá? Com relação a isso, eu coloquei as crianças, então, num colégio, num colégio não, numa escola especialista em teatro, ou seja, todos os sábados eles fazem teatro mesmo, para ter essa questão aí de ensaios, de grupo de teatro e tudo. Então, os dois estão em grupo de teatro. E com relação à história em si, eu comecei a pegar toda a história, na verdade, da arte. Porque eu fui realmente olhar tudo que eles tiveram até agora sobre arte e foi muito básico. Eu acho engraçado que mesmo os colégios particulares, eles colocam lá... Eu acho... Às vezes me dá a impressão que eles colocam arte só para fazer o volume, para a mãe pegar e falar, nossa, tem arte. Pronto. Porque eles, na verdade, não se aprofundam, eles não vão explicar o que é. Então, se você for olhar para o conteúdo programático do que eles estudaram até agora, mesmo em colégios particulares, foram pequenas pinceladas de pequenas coisas. Então, eu decidi, daí, realmente fazer um... Aí, aprofundar na questão da arte. Então, agora eu estou na arte, nessa matéria, eu estou em história da arte, desde a pré-história. Sabe? Então, voltei do zero, estou desde a pré-história e ele está fazendo um trabalho aí bacana e bem encorpado da história da arte. E o teatro todos os sábados, né, gente? Uma coisa só que eu devia ter falado no começo do vídeo. É sobre alguma coisa com relação ao homeschooling que eu estou dando, gente. Eu explico como que está sendo na introdução o homeschooling 2, tá? Eu vou deixar aqui, que explica como que está sendo essa questão de provas que eu estou fazendo. Na verdade, eu não faço prova. E mais para frente eu vou falar direitinho como que eu estou fazendo. Mas no homeschooling 2, eu explico exatamente a minha situação dentro do homeschooling, tá? Então, aqui eu estou repassando o meu conteúdo programático, tá? Eu vou sair só para não ter muito... Tá. Agora, a próxima matéria, educação física. Educação física, basicamente, eles ficam sempre na mesma coisa, eu notei. Na terceira série ele também estudou o início do atletismo, jogos gregos, a mesma coisa. Futsal, handball, vôleibol. Aí na quarta ele estuda a mesma coisa, na quinta ele estuda a mesma coisa. E sexto, não me admirou que o conteúdo programático era exatamente o mesmo. Vôleibol, handball, futsal, saltos e arremessos, a história, enfim. Enfim, ciências. Agora começa a ficar interessante que são realmente os conteúdos aí de matéria. Ciência. Eles iriam ver o ser vivo, o ser vivo, inclusive, que já está... Eu acho interessante o conteúdo programático do Ministério de Educação porque ele repete muitas vezes, muitas vezes, né? O ser vivo, o que significa ser vivo, o que os seres vivos possuem em comum, o reino dos seres vivos e ecologia. Isso, gente, vocês vão encontrar, inclusive, na terceira e quarta série. A mesma coisa, os seres vivos, o que eles têm em comum, ecologia, na terceira e quarta série. Então, assim, de novo, está aqui no conteúdo programático do sexto ano, o ser vivo, o que significa ser vivo, ecologia. Cadeia alimentar, cadeia alimentar no quinto ano, se eu não me engano, volta a cadeia alimentar. Quer dizer, voltou agora, no quinto ano já falou. Fotossíntese, ótimo. E situações de desequilíbrio nas cadeias alimentares, do meio ambiente, decomposição. Relações entre os seres vivos no meio ambiente. Fotossíntese, eu já falei, né? Fatores biológicos e abióticos, o que está ótimo, presentes no ambiente. Reino vegetal, planta, folha, raiz, caule, de novo, né? No quarto ano também pega, se eu não me engano, no quarto ano, no terceiro, de novo, pegou aí raiz, folha, caule, fotossíntese. Fotossíntese, eu já tinha falado. Reino vegetal. Classificação vegetal. Ah, aí começa algo que não tinha antes, que é a classificação. Briófitas, né? Pteridófitas. Isso começa agora e não tinha sido apresentado antes. No próximo trimestre, que é dividido em trimestre, ecossistema de uma determinada, de um determinado espaço, no caso aqui, Santa Catarina. Manguesal, uso do ecossistema e a preservação, ambientes naturais e ambientes urbanos. Ambientes naturais e ambientes urbanos, eles tiveram também, se eu não me engano, no terceiro ano. Gente, é muito mais do mesmo, muito mais do mesmo. Assim, se vocês pegarem, eu acho bacana vocês terem uma ideia do que os seus filhos já tiveram antes. Pra vocês terem uma ideia de como é repetitivo, sabe? De como não evolui, assim. É bem complicado essa questão do Ministério de Educação insistir na não evolução das matérias. Eles insistem. Então, assim, algumas coisas que eu falei ali, ótimo, tal, são as que realmente são as coisas novas. Mas o restante é bastante mais do mesmo, tá? Vou falar o que eu tô trabalhando de cada matéria num vídeo separado. Ou seja, vai ter um vídeo sobre geografia, vai ter um vídeo sobre ciências, vai ter um vídeo sobre artes, vai ter um vídeo sobre cada matéria, tá? Gente, agora eu só tô dando um geralzão pra vocês terem uma ideia do conteúdo que eu tenho aqui. Geografia. Introdução ao estudo da geografia. As diferenças, os diferentes lugares, a relação entre os diferentes lugares. Paisagens, de novo. O tempo e as paisagens, novamente, teve isso já. Orientação do espaço geográfico. Isso é um pouco novo, algumas coisas são novas e algumas ele já tinha tido. Que é astros, instrumentos, localização, mapa. A linguagem do mapa, também ele não tinha tido ainda. Rotação e translação da Terra, ele já tinha visto algo. Mas agora deu uma repetitidinha aqui, talvez pra dar uma aprofundada. Construção do mundo que nos cerca, também tá em geografia. Sociedade, sociedade e cultura, o que é ótimo, já começa com isso. A transformação da natureza, trabalho humano, também ótimo. Das matérias-primas até a mercadoria, ele teve alguma coisa, mas bem pincelada. Talvez aqui dê mais uma melhorada, algo de mais robusto com relação a isso. A divisão do trabalho, consumo da natureza e do meio ambiente, consumo versus consumismo. Ótimo. Isso é algo que com certeza tem que manter no sexto ano. História. O que é história? Por que estudar história? História, eu acho que é alguma coisa que, né, todo ano tem a mesma coisa, né? Ai, vamos estudar história. Por que vamos estudar história? Mesma coisa no ano passado, né? Você tá lá na terceira série, terceiro grau, tá na faculdade, é por que estudar história? É a mesma coisa. Então lá vai de novo, o que é história, por que estudar história. Aí fala um pouquinho aí dos calendários, a linha do tempo da história, que é bacana. Na pré-história, volta aí um pouquinho mais na pré-história. Voltou porque ele já teve algo disso. Conceito da pré-história, origem e revolução, conceitos e períodos, né? Construção social e cultural do homem, isso é interessante dar uma aprofundada agora. Modo de vida dos primeiros homens da América e no Brasil. Não sei se vale a pena ter estudos tão grandes locais. Eu acho que, né, mas quem sou eu, mas é a minha opinião. Eu acho que os estudos deveriam ser sempre mundiais e os locais serem bem poucos, sabe? No entanto, é o contrário. Eu vejo que muita matéria é local. E a criança aí não tem uma visão mundial das coisas, sabe? Isso também eu dei uma diminuída nesse conteúdo. Depois vocês vão ver, conforme as matérias eu vou explicando, vocês vão ver que sempre eu tento englobar uma visão mundial de tudo. Ao invés de ficar só com o Brasil. Paisagem do Brasil, manguezal do Brasil, não sei o que é do Brasil, sabe? Então tá aí a pré-história que fala do Brasil na América. Idade Antiga, ótimo. Ele não tinha visto isso ainda. Egito, China, Índia, Fenícia, Mesopotâmia. Aspectos sociais e econômicos, ótimo. Inglês, básico, né? O inglês, na verdade, não tem, né? O Ministério de Educação não pede. Então cada colégio faz o que... E eu também vejo que é algo bem repetitivo. Eu vejo que é igual a artes. Eles colocam algo de inglês pra realmente fazer volume pra justificar, às vezes, muitas vezes, preço de mensalidade. Porque eles veem as mesmas coisas. As mesmas coisas. Verbo to be, plural, adjetivo, imperativo, simple, present, can, cannot, questions, a mesma coisa, where, what. Ou seja, a mesma coisa todos os anos. É só realmente pra justificar o pagamento, às vezes, de uma mensalidade por ter inglês. Entendeu? Então é bem complicada essa situação. E vocabulário, né? Português. Português tem muita coisa metalinguística. O meu problema com português, depois eu vou falar pra vocês num vídeo só sobre português. Eu acho que o conteúdo programático brasileiro, ele tá muito baseado nas regras. E não tá tão baseado no que eu acho principal, que é a interpretação de texto. Eu acho assim, se a criança não sabe a interpretação de texto, sabe? Não adianta ela saber todas as regras de fonética possível. Sabe? Interpretação de texto é pra vida, sabe? Você ter uma pessoa que não consegue ler um jornal e interpretar aquilo direito, e isso a gente sabe, né? Todos nós temos Facebook e a gente colhe isso que o Ministério de Educação sempre plantou. Eu acho que é realmente a incapacidade das pessoas conseguirem interpretar texto. A gente tá vivendo uma era de má interpretação de texto. Ninguém interpreta nada. E isso tá óbvio quando você olha o conteúdo programático que o MEC coloca no Brasil. Ele é totalmente... ele desqualifica, ele coloca basicamente umas interpretações ou outras e segue a vida no vocabulário, entendeu? Então, assim, muita coisa de língua portuguesa é vocabulário. E daí vai ter um espaço pra eu falar só sobre português e como eu tô trabalhando português. É bem radical, eu realmente não tenho a menor vontade de trabalhar esse tipo de regra com as crianças e tenho e acho fundamental trabalhar a regra realmente de interpretação de texto, de leitura, de fazer redações, entendeu? Essa questão. Mas eu vou falar aqui pra vocês o que tá aqui. Língua portuguesa, metalinguística, aí tem fonema... Enfim, metalinguística completa, né, gente? Letramento, aí tem gêneros textuais, pegam muito em gêneros textuais, aqui de novo repetiram. Texto visual, texto narrativo, texto literário, texto publicitário, poético, texto de texto, né, que são as diferenciações ali do texto. Identificação dos aspectos textuais, narrativo ou injuntivo. Percepção do objetivo de cada leitura, estudo, formação pessoal, entretenimento, né, o que que é. Palavra-chave, inferência de sentido das palavras a partir do contexto, consultas, informações, enfim... Consulta de outras fontes, provavelmente aí vai ensinar como se pesquisa, né, pra consultar várias fontes. Identificação de vozes do discurso, ponto de vista de cada autor, o que é interessante. Identificação dos operadores argumentativos e temporais, que também é interessante. Produção textual, né, pontuação, obviamente. Produção de texto, estratégia de produção de texto, literatura, aí vem muito poema, mito, lenda, o que é bem importante. Então é isso que tá no conteúdo programático do sexto ano de português. Tá, gente? É bastante coisa. Matemática, geometria e medidas. Eu, particularmente, não mexo com matemática. Ao invés de fazer o homeschooling de matemática, eu coloquei eles no comum. Então eles fazem comum de matemática. Então eu, particularmente, matemática, eu saio, mas eu vou falar aqui pra vocês o que que tá no conteúdo programático. Geometria e medidas, simetria, propriedades dos triângulos, quadriláteros, ângulos, construção geométrica, paralelismo, perpendicularismo, conceito de bissetriz, diagonal, transformação de medidas lineares, área e perímetro, frações, números decimais, números naturais, múltiplos e divisores, decomposição de fatores primos e pronto. Esse é o conteúdo programático do sexto ano. Bastante coisa. Muito mais do mesmo, mas também muita coisa importante, né? Teve várias coisas ali que eu falei pra vocês que é super importante que eu pretendo trabalhar. Mas foi o que eu falei, gente. Eu vou separar cada matéria, então, e daí falar o que eu tô trabalhando em casa e como eu tô trabalhando cada matéria no homeschooling, tá? E daí vou pegar esse conteúdo programático mesmo que eu apresentei aqui pra vocês. Cada vez que eu for falar de cada matéria, a gente vai analisar ponto por ponto, tá, gente? Então não se preocupe se... Ah, mas foi só um pincelamento aí do conteúdo completo. Foi? É realmente só pra pincelar, porque daí eu vou separar o vídeo por matérias e daí eu vou, em cada ponto do conteúdo que eu tenho aqui, falar pra vocês, aí vocês vão poder aí anotar, fazer algumas anotações, algumas dicas e tal. Eu espero poder ajudar. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. No próximo vídeo vai ser uma pincelada no conteúdo programático do sétimo ano, daí que eu também tô trabalhando em casa, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.